A Segunda Morte Satanás precipita-se para o meio de seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade. Mas fogo de Deus, procedente do céu, derrama-se sobre eles, e os grandes homens, e os homens poderosos, os nobres, e os pobres, e miseráveis, todos são juntamente consumidos. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram mais tempo. Foram castigados segundo as ações feitas no corpo. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se, e precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida, permaneceu toda a sensação do sofrimento. Disse o anjo, o verme da vida não morrerá. Seu fogo não se apagará enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. Satanás e seus anjos sofreram muito tempo. Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste e dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas, por ele causada. Vi então que Satanás e toda a hoste ímpia foram consumidos, E foi satisfeita a justiça de Deus, e todo o exército dos anjos, e os santos remidos todos, com grande voz, disseram, Amém! Disse o anjo, Satanás é a raiz, seus filhos são os ramos, estão agora consumidos, raiz e ramos. Morreram morte eterna, jamais deverão ter ressurreição, e Deus terá um universo puro. Olhei então e vi o fogo que tinha consumido os ímpios, queimando o resíduo e purificando a terra. Olhei de novo e vi a terra purificada. Não havia um único indício da maldição. A superfície quebrada e desigual da terra agora parecia como uma planície, nivelada e extensa. Todo o universo de Deus estava puro, e o grande conflito para sempre finalizado. Para onde quer que olhávamos, tudo em que repousava o olhar era belo e santo. E todo o exército dos remidos, velhos e jovens, grandes e pequenos, lançavam as brilhantes coroas aos pés de seu Redentor, e prostravam-se em adoração perante ele, e adoravam aquele que vive para todo o sempre. A linda terra nova, com toda a sua glória, era a herança eterna dos santos. O reino e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu, foram então dados aos santos do Altíssimo, os quais deveriam possuí-los para sempre. Sim, para todos sempre. Sim, para todos sempre.